Joãozinho e seus teclados Ela chegou sozinha no forró Tanta gente pra dançar E ela ficou só Ela chegou sozinha no forró Tanta gente pra dançar E ela ficou só E eu só, só olhando E eu só, só olhando E eu só, só olhando E ela se achando E eu só, só olhando E eu só, só olhando E eu só, só olhando E ela se achando Desce, desce, desce e remexe 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 Eu só olhando Ela chegou sozinha no forró Tanta gente pra dançar e ela ficou só Ela chegou sozinha no forró Tanta gente pra dançar e ela ficou só E eu só, só olhando E eu só, só olhando E eu só, só olhando E ela se achando E eu só, só olhando E eu só, só olhando E eu só, só olhando E ela se achando E eu só, só olhando E eu só, só olhando E eu só, só olhando E ela se achando Não vai não Ele não vai não Joãozinho e seus teclados Puxa aí, dez Olha nós aí no estradar Sai, bicho Ó o dois Uh! Aos apertada, bota longa A camisa é da radar O chapéu americano Meu cavalo é manga larga Camionete é baixada O som ligado no doce Olha nós aqui de novo Essa é a moda do Joãozinho E gostar de uma folia Calvogada e forró Vai até mais ser um dia Gosto de um rabo de saia Não se esqueça que eu sou casado Se você se apaixonar Obrigado, obrigado Obrigado, obrigado A mulher que não gostou O sistema é diferente Pé de nós é cowboy A pegada é mais tente E a mulher que não gosta Ela é doida ou é doente Eita, poxa linda Puxa nega E a guitarra só em cima Vai, volta É Uh! Ó o coiso Aos apertada, bota longa A camisa é dada O chapéu americano Meu cavalo é manga larga Camionete é baixada O som ligado no doce Olha nós aqui de novo Essa é a moda do Joãozinho E gostar de uma folia Calvogada e forró Vai até mais ser um dia Gosto de um rabo de saia Não se esqueça que eu sou casado Se você se apaixonar Obrigado, obrigado Obrigado Aqui nós é cowboy O jeito é igualmente E o beijo é mais gostoso O sistema é diferente Já que nós é cowboy O jeito é envolvente A mulher que não gosta Ela é doida ou é doente Já que nós é cowboy O jeito é envolvente E o beijo é mais gostoso O sistema é diferente Já que nós é cowboy O jeito é envolvente A mulher que não gosta Ela é doida ou é doente Vem dançar, vem dançar Se tira o pacadão pra lá e pra cá Vem dançar, vem dançar Vem dançar, vem dançar É nesse remelente que você vai gostar Você quer forró Você quer forró? Vem dançar, vem dançar Vem dançar, vem dançar Sentir o pacadão pra lá e pra cá Vem dançar, vem dançar Vem dançar Vem dançar, você tira o pacadão pra lá e pra cá Vem dançar, vem dançar É nesse remelente que você vai gostar Vem dançar, vem dançar Se tira o pacadão pra lá e pra cá Vem dançar, vem dançar É nesse remelente que você vai gostar Vem dançar, vem dançar E a pisada é essa Puxa aí, véi Olha a guitarra maluca, o Valdete, vai Aperta o Play DJ e bota essa galera pra dançar Joãozinho e seus teclados Simão! Eita, com a Rosão gostoso Puxa ideia Quero ouvir o barulho da guitarra, o barulho da guitarra Vai, Valdeca, aumenta o volume, patrão Esse sim faz a festa Eu tô nos trinta com uma luta legal Essa menina tem jeito sensual Ela me agita, me excita, ela é esnodo Seu balanço, tô ficando todo mal Olhou pra mim e disse, vai me mostrar O révolado e vai dizer como é que faz Vou com a cena com aquele swingado Toda assanhada vai chegando do meu lado Eu vou mecer na caixinha dela Eu vou mecer na caixinha dela Eu vou mecer na caixinha dela Só pra dançar o postão E agora eu quero chamar pra cantar comigo Ele, Eduardo Neto, chega mais, meu padrão Deixa comigo, meu amigo Joãozinho dos Teclados Eu tô no cinto, tô maluco, tô legal Essa menina tem um jeito sensual Ela me agita, me incita, me snob O seu balanço eu vou ficando todo mole Olhou pra mim e disse que vai me mostrar Tô remolado pra dizer como é que faço Vou acendo com aquele seu gingado Por a senha dela já veio pro meu lado Eu vou mexer, é na caixinha dela Eu vou mexer, é na caixinha dela Eu vou mexer, é na caixinha dela Só pra ver se eu posso dar um amasso nela Eu vou mexer, é na caixinha dela Eu vou mexer, é na caixinha dela Eu vou mexer, é na caixinha dela Só pra ver se eu posso dar um amasso nela Eu vou mexer, é na caixinha dela Eu vou mexer, é na caixinha dela Eu vou mexer, é na caixinha dela Só pra ver se eu posso dar um amasso nela Obrigado Eduardo Neto Por essa participação aí Valeu meu irmão Vamos junto e misturado Obrigado pelo convite Joãozinho e seus dedos Joãozinho e seus dedos Eu vou mexer, é na caixinha dela Eu vou mexer, é na caixinha dela Já ganhou investe, é na caixinha dela Eu vou mexer, é na caixinha dela Outra não, ela tempo, ela tempo, ela tempo ouary Tive uma caixinha dela, tempo ouary Vou fazer você quebrar, vou fazer você mexer Vai quebra aí que eu quero ver Vou fazer o bambu lascar, vou fazer o chão tremer Vai quebra aí que eu quero ver E agora quer chamar pra cantar comigo? Ele quer sucesso, coringuinha do forró Chega mais, patrão! Aô, Josi, véi! Tá ligado que depois de nós é nós de novo, né? Eu fui convidado a dançar um sorte Com uma mina linda, hoje eu tô com sorte Se você pensou, eu não ia aguentar Aí que você dançou Eu tô dançando sem parar Vou fazer você quebrar Vou fazer você mexer Vai quebra aí que eu quero ver Vou fazer o bambu lascar Vou fazer o chão tremer Vai quebra aí que eu quero ver Vou fazer você quebrar Vou fazer você mexer Vai quebra aí que eu quero ver Vou fazer o bambu lascar Vou fazer o chão tremer E vai quebra aí que eu quero ver Olha o quebrado Olha o quebrado, olha o quebrado Esse sim faz a festa Joãozinho e seus teclados Tome, 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 tome a noite inteira Joãozinho dos teclados comandando a bagaceira Tome, 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 tome a noite inteira Joãozinho dos teclados comandando a bagaceira Puxa ideia É, Joãozinho dos teclados Tome, 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 tome a noite inteira Joãozinho dos teclados comandando a bagaceira Tome, 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 tome a noite inteira Joãozinho dos teclados comandando a bagaceira Tome, 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 tome a noite inteira Joãozinho dos teclados comandando a bagaceira Tome, 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 tome a noite inteira Joãozinho dos teclados comandando a bagaceira O sol tá essa batida, o sol tá ligado Tá bom demais, tem mulher pra todo lado, solta essa batida, solta o que é sucesso Pãozinho do teclado é o mais topo do pedaço, solta essa batida e o som já tá ligado Tá bom demais, tem mulher pra todo lado, solta essa batida, solta o que é sucesso Pãozinho do teclado é o mais topo do pedaço, ai que bom, ai que bom Enchiado do chinelo que o negócio fica bom, ai que bom, ai que bom Vem enchiado do chinelo que o negócio fica bom Eita, 3, 1 Olha que sucesso Tome, 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 tome a noite inteira Jãozinho do ceclado comandando a bagaceira Tome, 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 tome a noite inteira Jãozinho do ceclado comandando a bagaceira Tome, 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 tome a noite inteira Jãozinho do ceclado comandando a bagaceira Tome, 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 tome a noite inteira Jãozinho do ceclado comandando a bagaceira O solta essa batida e o som já tá ligado Dá bom demais, tem mulher pra todo lado Solta essa batida, solta o que é sucesso Fonzinho dos teclados é o mais top do pedaço Solta essa batida e o som já tá ligado Dá bom demais, tem mulher pra todo lado Solta essa batida, solta o que é sucesso Fonzinho dos teclados é o mais top do pedaço Ai que bom, ai que bom Venho cheado do chinelo que o negócio fica bom Ai que bom, ai que bom As meninas ficam loucas quando escutam o meu som Ai que bom, ai que bom Venho cheado do chinelo que o negócio fica bom Ai que bom, ai que bom Venho cheado do chinelo que o negócio fica bom Esse sim faz a festa Joãozinho e seus teclados Uh, essa é pra se apaixonar Falou paixãozinha Isso é pra falar de amor Vamos falar Esse sim faz a festa Lembrei daquele dia Que a gente se conheceu Rolou um bate-papo Entre nós aconteceu Fiquei te observando Quando você me olhou Mas na hora H Coração se disparou Ei, 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 ei Pareceu combinado A gente se encontra Ei, 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 ei Mas foi tudo por acaso, vamos acreditar Ei, 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 como um barco perfeito pra misturar de amor Ei, 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 não arrumou nenhum beijo, mas você me deixou Apaixonado, apaixonado, parece magia, por mais que eu não queira, só penso em você Apaixonado, apaixonado, eu conto os dias, as horas e segundos pra poder te ver Falando de amor Em meio daquele dia que a gente se conheceu Pulou um bate-papo, dentro de nós aconteceu Fiquei te observando quando você me olhou Mas na hora H, coração se disparou Ei, 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 pareceu combinado a gente se encontrar Ei, 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 mas foi tudo por acaso, vamos acreditar Ei, 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 como um barco perfeito pra minhas histórias de amor Ei, 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 não arrumou nenhum beijo, mas você me deixou Apaixonado, 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 parece magia, por mais que eu não queira, só penso em você Apaixonado, apaixonado, eu conto os dias, as horas e segundos pra poder te ver Apaixonado, 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 parece magia, por mais que eu não queira, só penso em você Apaixonado, apaixonado, eu conto os dias, as horas e segundos pra poder te ver Música Joãozinho e seus teclados Alô, paixonzinha Se é pra falar de amor, a gente tenta Esse sim faz a festa Foi tão lindo Mas de repente tudo se acabou A cicatriz de um grande amor Ficou marcado no meu coração Não, não, não Não consigo Acreditar que eu estou sozinho Tão desprezado sem os seus carinhos E ser escravo de uma solidão Eu amo De tanta mar e estou sofrendo assim Amei alguém que não gostou de mim Sou portador de uma solidão Preciso 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 De um alguém que ame de verdade Pra construir uma felicidade E ser a dona do meu coração Aô, paixão Eu amo De tanta mar e estou sofrendo assim Amei alguém que não gostou de mim Amei alguém que não gostou de mim Sou portador de uma solidão Preciso De um alguém que ame de verdade Pra construir uma felicidade Preciso E ser a dona do meu coração Eu amo De tanta mar e estou sofrendo assim Amei alguém que não gostou de mim Sou portador de uma solidão Preciso 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 De um alguém que ame de verdade Pra construir uma felicidade E ser a dona do meu coração Esse sim faz a festa Quando faz amor Se olha no espelho Será que você Gossa mesmo de mim Vai me dizer Que era pra sempre Isso é amor O amor se tira Hum, baby Mas quando está só Se morde de amor Falando na cama Chama o meu nome Eu não quero tocar E você é o baby Me fazer seu jogo Vai me deixar louco Sei que você pensa Amor é do seu jeito Coração quebrado Coração quebrado E orgulho em meio Amor é do seu jeito Jamais dizer adeus Jamais dizer adeus Jamais dizer adeus A grande surpresa Se morde de amor Vai se morder de amor Assim Mas quando está só Se morde de amor Falando na cama Chama o meu nome Chama o meu nome Eu não quero tocar Eu não quero tocar E você é o baby Me fazer seu jogo Vai me deixar louco Sei que você pensa Amor é do seu jeito Coração quebrado E orgulho inteiro Amor é do seu jeito Amor feriu Jamais dizer adeus Já não Não é morro A grande surpresa Lá praIA pà cap에서 Foda Se morde de amor Sim Amor Sim Jamais dizer adeus Já não Não é morro A grande surpresa A sim, a simonte de amor Joãozinho e seus teclados Esse sim faz a festa Olha ela, ei! Vamos ralar na peneira, nega! Aô! Nossa senhora! Joãozinho e seus teclados Chega pra cá, minha galera Eu agora vou mostrar Vou fazer a minha dança E você vai adorar É a dança do moito E também da peneirinha E o cara pra ser bom Tem que mexer a bundinha A mulher pra ser melhor Tem que quebrar as cadeiras E pra ser melhor ainda Vamos ralar na peneira, na peneira, na peneira E na peneira, peneirando É na peneira, na peneira, na peneira Peneirando É na peneira, é na peneira, é na peneira peneirando É na peneira, é na peneira, é na peneira peneirando Poxa, é só fone! Agora, olha que sucesso! Vamos ralar na peneira, nega! Aô, trem! Chega pra cá minha galera, eu agora eu vou mostrar Vou fazer a minha dança, e você vai adorar É a dança do moído, e também da peneirinha E o cara tá se bom, tem que mexer a bundinha A mulher pra ser melhor, tem que quebrar as cadeiras E pra ser melhor ainda, vamos ralar na peneira É na peneira, é na peneira, é na peneira peneirando É na peneira, é na peneira, é na peneira peneirando É na peneira, é na peneira peneirando É na peneira, é na peneira peneirando É na peneira, é na peneira, é na peneira peneirando 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 Joãozinho e seus teclados Olha a mulher pra mim, tem que ser safado Deixar de ser santinha, tem que ser bem assenhada Tudo nessa vida tem que ter educação Vamos aproveitar e pensar no que é bom Bora, bora, bora O que é bom é que tem que gravar Pode copiar que é nossa, meu padrão Ô, mulher safada Olha a mulher pra mim, tem que ser safado Deixar de ser santinha, tem que ser bem assenhada Tudo nessa vida tem que ter educação Vamos aproveitar e pensar no que é bom Olha a mulher pra mim, tem que ser safado Deixar de ser santinha, tem que ser bem assenhada Tudo nessa vida tem que ter educação Vamos aproveitar e pensar no que é bom Tudo nessa vida temos que aproveitar Para de frescura que o bicho vai pegar Vamos beijar na boca e trocar uma balinha Se o negócio ficar gostoso, vamos dar uma lapadinha Fazer amor gostoso é que eu tô querendo Se você não quiser eu pego o pé e borro Ainda olha a mulher pra mim, tem que ser safada Deixar de ser santinha, tem que ser bem assenhada Tudo nessa vida tem que ter educação Vamos aproveitar e pensar no que é bom Olha a mulher pra mim, tem que ser safada Deixar de ser santinha, tem que ser bem assenhada Tudo nessa vida tem que ter educação Vamos aproveitar e pensar no que é bom Esse sim faz a festa Olha mulher pra mim tem que ser safada Deixar de ser santinha tem que ser bem assanhada Tudo nessa vida tem que ter a condição Vamos aproveitar e pensar no que é bom Olha mulher pra mim tem que ser safada Deixar de ser santinha tem que ser bem assanhada Tudo nessa vida tem que ter a condição Vamos aproveitar e pensar no que é bom Tudo nessa vida temos que aproveitar Ou para de frescura que o bicho vai pegar Vamos beijar na boca e trocar uma balinha Se o negócio ficar gostoso vamos dar uma lapadinha Fazer amor gostoso é que eu tô querendo Se você não quiser eu pego o pé e coando Olha mulher pra mim tem que ser safada Deixar de ser santinha tem que ser bem assanhada Tudo nessa vida tem que ter a condição Vamos aproveitar e pensar no que é bom Olha mulher pra mim tem que ser safada Deixar de ser santinha tem que ser bem assanhada Tudo nessa vida tem que ter a condição Vamos aproveitar e pensar no que é bom Olha mulher pra mim tem que ser safada Deixar de ser santinha tem que ser bem assanhada Tudo nessa vida tem que ter a condição Vamos aproveitar e pensar no que é bom Olha mulher pra mim tem que ser safada Deixar de ser santinha tem que ser bem assanhada Tudo nessa vida tem que ter a condição Vamos aproveitar e pensar no que é bom Alô paixão, faz um sucesso aí Esse sim faz a festa Eu sei que acabou, aquele seu amor Não é mais o mesmo Está tão diferente Já esqueceu da gente De quem se ama Você nem lembrou Nesse dia um passo Coração sofreu calado No dia que me disse sim Juramos um amor sem fim Tanto são de casados Parabéns pra você Parabéns pra nós dois Vê se você se esquecendo Continue me crescendo Esse desejo louco de te amar Parabéns pra você Parabéns pra nós dois Esse dia abençoado Eu te quero do meu lado Pra ver o nosso amor recomeçar Sonzinho dos reciclados Falando de amor Hum, é bom demais Junho Você nem lembrou Você nem lembrou Esse dia um passo Coração sofreu calado O dia que me disse sim O dia que me disse sim Juramos um amor sem fim Tanto são de casados Parabéns pra você Parabéns pra nós dois Vê se você se esquecendo Continue me crescendo Esse desejo louco de te amar Parabéns pra você Parabéns pra nós dois Parabéns pra nós dois Esse dia abençoado Eu te quero do meu lado Pra ver o nosso amor recomeçar 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 Joãozinho e seus teclados Parabéns pra trazer um gole de uísque aí, negão Uh! Esse é dele! Juninho piado! Puxa, negão! Essa é pra tocar nos faridões Aô, trem bom! Esse sim faz o seu festa Só de favela Tremendo batidão E as gatinhas pirando som É diferente Você vai curtir Nosso som vai explodir Só de favela Tremendo batidão E as gatinhas pirando som É diferente Na que eu queria Nosso som vai explodir Tremeu o paredão Do meu coração Seu corpo no meu Só você e eu Tremeu o paredão Carreta de som Seu corpo no meu Só você e eu Vambora, vambora E agora eu quero chamar pra cantar comigo Ele é compositor e cantor Juninho pirando Mas vem com aquele negócio comigo aí, bicho Que tum! Joãozinho! Tá julisca! Bora, bagacinho! Eu sou de favela Tremendo batidão As gatinhas piram no som É diferente Você vai curtir Nosso som vai explodir Eu sou de favela Tremendo batidão As gatinhas piram no som É diferente Você vai curtir Nosso som vai explodir Tremeu o paredão Do meu coração Seu corpo no meu Só você e eu Tremeu o paredão Carreta de som Seu corpo no meu Só você e eu É, José! Olha o Júnior pirado! Isso é moral, galera! Eu quero a pinga, eu quero a pinga E o risco tá acabando aqui, pai Agora eu quero a pinga, pô! Uh! Vai, Júnior! Que tu! Manda o uísque! É! Júnior! Menor Brasil! Vai, Júnior! Uh! Joãozinho e seus teclados Uh! João! Só duas, Joãozinho! Uh! 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 Xerida! Uh! 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 Tchipitum! Tchipitum! Olha só que trem gostoso Olha a bunda dela Só que trem gostoso Olha a bunda dela Só que trem gostoso Olha a bunda dela A bicha é boa, gostosa pra danar Se fosse eu, botava pra estourar E eu na cama, na cozinha e no sofá Focando sem parar, focando sem parar Olha só que trem gostoso, olha a bunda dela Só do azulzinho pra ficar com ela Olha só que trem gostoso, olha a bunda dela Só do azulzinho pra ficar com ela Olha só que trem gostoso, olha as pernas dela Só do azulzinho pra ficar com ela Olha só que trem gostoso, olha a bunda dela Só do azulzinho pra ficar com ela Só que trem gostoso, olha a bunda dela Só do azulzinho pra ficar com ela Olha só que trem gostoso, olha as pernas dela Só do azulzinho pra ficar com ela Só que trem gostoso, olha as pernas dela Só do azulzinho pra ficar com ela A bicha é boa, gostosa pra danar Se fosse eu, botava pra estourar E eu na cama, na cozinha e no sofá Focando sem parar, focando sem parar Focando sem parar, focando sem parar Olha só que trem gostoso, olha a bunda dela Só do azulzinho pra ficar com ela Só do azulzinho pra ficar com ela Só do azulzinho pra ficar com ela Olha só que trem gostoso, olha as pernas dela Olha só que trem gostoso, olha as pernas dela Olha só que trem gostoso, olha as pernas dela Olha só que trem gostoso, olha a bunda dela Só do azulzinho pra ficar com ela Tê papai Ô potência Joãozinho e seus teclados Bora que trem gostoso, olha o paredão, meu irmão Joãozinho e seus teclados Bora, Samara Vambora, vambora Esse sim faz a festa A Samara casou, mas não deixou de ser safada Safada só em casa Safada só em casa Safada só em casa Safada só em casa, hein? Com o seu marido já não sai mais pra balada Safada só em casa Safada só em casa Com o seu marido já não sai mais pra balada Safada só em casa Safada só em casa Ô Samara Ô Samarinha Lembrei daquele tempo do tempo, você era minha Ô Samara Ô Samarinha Você era danada, saféquinha, saféquinha Ô Samara Ô Samarinha Lembrei daquele tempo do tempo, você era minha Ô Samara Ô Samarinha Você era danada, saféquinha, saféquinha Eita Samara que deixou saudar Bora Samarinha Bora, vambora A Samara casou, mas não deixou de ser safada Safada só em casa Safada só em casa Safada só em casa Safada só em casa Com o seu marido já não sai mais pra balada Safada só em casa Safada só em casa Com o seu marido já não sai mais pra balada Safada só em casa Safada só em casa Ô Samara Ô Samarinha Lembrei daquele tempo, o tempo você era minha Ô Samara Ô Samarinha Você era danada, saféquinha, saféquinha Ô Samara Ô Samarinha Lembrei daquele tempo, o tempo você era minha Ô Samara Ô Samarinha Você era danada, saféquinha, saféquinha Ô Samara Ô Samarinha Lembrei daquele tempo, o tempo você era minha Ô Samara Ô Samarinha, você era danada, só pequinha, só pequinha Ô Samara, ô Samaria, lembrei daquele tempo, tempo, você era minha Ô Samara, ô Samaria, você era danada, só pequinha, só pequinha Ai, que delícia Joãozinho e seus teclados Essa mulher tá ficando safada e você quer então tome Tome uma lapada, essa menina tá ficando safadinha Você quer então tome lapada na bundinha Opa! Simbora! Olha a pisada aí! Uh! Uh! Sei dez! Essa mulher tá ficando safadinha, você quer então tome Tome uma lapada, essa menina tá ficando safadinha Você quer então tome lapada na bundinha Essa mulher tá ficando safadinha, você quer então tome Tome uma lapada, essa menina tá ficando safadinha Você quer então tome lapada na bundinha Quando ela chega ela provoca, vestindo malandrinha De quem toca batida, ela trema mudinha Quando escuta o paredão, ela não fica parada Até na cara das amiga ainda pede um alapade Você quer então toma? Toma safada Você quer eu vou te dar, te dar um alapade Você quer então toma? Toma novinha Você quer eu vou te dar, lavada na bondice Você quer então toma? Toma safada Você quer eu vou te dar, te dar um alapade Você quer então toma? Toma novinha Você quer eu vou te dar, lavada na bondice Eita trem bom! Lavada na bondice, você quer? Exatamente Essa mulher tá ficando safada Você quer então toma? Toma um alapade Essa menina tá ficando safadinha Você quer então toma? Lavada na bondice Essa mulher tá ficando safada Você quer então toma? Toma um alapade Essa menina tá ficando safadinha Você quer então toma? Lavada na bondice Quando chega ela provoca, vestindo malandrinha De quem toca batida, ela trema mudinha Quando escuta o paredão, ela não fica parada Até na cara das amiga ainda pede um alapade Você quer então toma? Toma safada Você quer eu vou te dar, te dar um alapade Você quer então toma? Toma novinha Se você quer eu vou te dar, lavada na bondice Você quer então toma? Toma safada Você quer eu vou te dar, te dar um alapade Você quer então toma? Toma novinha Se você quer eu vou te dar, lavada na bondice Fala, fallada na bondice Fala, fallada na bondice Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti